O senhor ficou com medo, deputado? Estou com medo, não é que eu fiquei? Estou com medo. Estou com medo, porque o povo brasileiro sabe quem é esse Bolsonaro. Até hoje não foi desvendado quem mandou matar Marielle no Rio de Janeiro. O senhor vai começar a andar armado agora? Armado eu sou contra as armas, não preciso usar armas. Segurança? Aqui não é, nós estamos vendo isso. Se tiver qualquer outra ameaça, nós vamos pedir segurança sim.